Salve, salve galera! Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí mais um vídeo pra gente trocar uma ideia sobre as novidades da indústria dos games e hoje eu queria falar sobre o projeto Avengers da Marvel Games. Lembra que eu falei que a Marvel Games tinha mudado completamente a sua visão sobre games? Se eu não me engano, no início aí de 2017, sim, ela realmente mudou e o primeiro projeto que chegou de fato foi o Marvel Spider-Man, exclusivo de Playstation 4 e a gente pôde ver um pouco dessa nova era da Marvel Games nesse jogo. Eu inclusive estou jogando o jogo, fiz uma live aqui no canal, estou adorando o jogo, realmente traduz muito o que é o personagem ali e fugiu bastante daquelas tragédias que eram os antigos jogos do Spider-Man, né? Jogos extremamente genéricos, jogos que vinham só pra lançar junto com o filme e tentar levantar umas moedinhas extras, os chamados caça-níqueis, né? E bem, galera, não é só Spider-Man que está aí na agenda de jogos da Marvel Games, né? Em 2017, a Marvel anunciou que também está fazendo o projeto Avengers, um projeto dos Vingadores e como eu já tinha comentado com vocês também, dessa nova era da Marvel Games, ela estaria aí contratando somente estúdios agora muito bons, né? Pessoal que faz trabalhos excelentes aí na indústria dos games porque a Disney está por trás disso aí, né? A Disney não gosta de ver trabalho mal feito, não é à toa que vocês viram a Disney pegar no pé da Electronic Arts por conta do Star Wars, toda a polêmica que rolou ali. A Disney não gosta disso e a gente pode esperar qualidade, assim, muito acima da média agora nos jogos da Marvel. Então, galera, saiu um update agora do site do Project Avengers, eles atualizaram o site, os desenvolvedores do jogo estão se manifestando no Twitter, tudo está dando a entender que em breve a gente vai ter aí novidades sobre esse projeto, né? Então, não sei se vocês estão curiosos, depois de ver aí o novo jogo do Homem-Aranha, eu confesso que eu estou bastante curioso porque a Marvel tem mostrado que está vindo agora para fazer trabalho sério, né? Então, quando eles colocam o carimbo deles, agora a gente pode esperar bastante qualidade. A gente teve uma atualização no site e os rumores já começaram a circular de que um novo anúncio, um trailer oficial pode estar muito próximo de acontecer, né? Junto com tudo isso, a gente junta a notícia de que o Game Awards, o evento que acontece todos os anos aí, fazendo a premiação dos melhores jogos do ano, foi anunciado aí que vai ser o evento que mais vai ter anúncios de games desde o lançamento do primeiro Game Awards, né? Segundo os produtores do evento, esse ano vai ter muito anúncio, então a gente vai ficar ligado, de repente, vou fazer a cobertura aqui no canal, vai ser no dia 6 de dezembro, então vamos ficar ligado, pode ser que o projeto aí dos Avengers apareçam durante o Game Awards de 2018, tá galera? O Kingdom Hearts da Square Enix está chegando agora no início de 2019 e acredita-se que logo depois desse lançamento, pode ser que a Square Enix volte todas as suas forças para a promoção desse projeto aí dos Avengers, né? Lembrando que tudo indica que desde quando ele foi anunciado, em meados aí do início de 2017, ele já estava sendo trabalhado um ano antes, então já tem um certo tempo que esse trabalho vem sendo feito e lembrando que só tem estúdio forte, né? Então, a Square Enix junto com a Marvel Games, que está junto ainda com a Eidos Montreal, que já trabalhou na série Deus Ex, eles contrataram ainda produtores que já trabalharam com a Naughty Dog e também produtores ligados diretamente a Visceral Games, um dos estúdios mais legais da Electronic Arts. Então, é só gente talentosa, é realmente a mata da indústria que está trabalhando nesse projeto e eu sinceramente espero que seja um jogo de aventura com elementos de RPG, já que é o forte da Square Enix, né? Meter ali um pouco de RPG, um action RPG e tudo mais. E não só mais um jogo de porradaria de heróis, eu acho que pode dar uma variada, pode dar uma modificada para não ficar muito saturado, né? Porque querendo ou não, fica parecendo que é mais um Spider-Man com skin de outros heróis, né? Eu acho que é bom você modificar o estilo do gameplay e é isso que eu espero ver desse projeto, dessa união da Marvel com a Square Enix também, com Deus Ex e tudo mais. Tudo que se sabe até o momento é que esse jogo é bem obscuro, ele parece se passar em uma época que os Avengers estavam meio que separados, não se sabe muita coisa, mas especula-se pelo que dá para ver do pequeno teaser, né? Ali que o Hulk deve aparecer, o Capitão América, o Homem de Ferro e não se sabe ainda sobre outros heróis que devem aparecer, né? Mas o que a gente vê é isso aí, times muito bons trabalhando nesse projeto e pessoas com muita experiência. E agora os produtores se manifestando aí nas redes sociais, né? O líder do projeto, o Avengers, né? Ele compartilhou no Twitter, né? O trabalho hoje foi maravilhoso. Eu não posso esperar até que nós possamos compartilhar com vocês tudo isso, né? O que a gente está fazendo aí e a Becca McIntosh, que é uma das cabeças também de operação aí da Marvel Games, ela comentou também, né? O trabalho hoje foi frenético. Foi um dia, foi um dia e tanto, né? Muitas coisas maravilhosas e loucas que estão vindo aí de pessoas extremamente talentosas ao redor aí da indústria dos games. Eu estou muito feliz que eles façam parte do time da Marvel Games. Eu não posso esperar até compartilhar com vocês essas novidades. Então vamos ficar ligados que parece estar muito próximo às novidades relacionadas a esse projeto, beleza, galera? Então eu trouxe esse vídeo para compartilhar isso com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos seus comentários as suas expectativas para esse projeto. Como você gostaria que esse jogo fosse um action RPG? Você gostaria que ele fosse um jogo mais puxado por Hacking Slash mesmo, com investigação, como a gente já conhece? Deixa aí, eu gostaria de saber as expectativas de vocês para esse jogo. Também se acha que ele vai aparecer na Game Awards desse ano, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Fui!